Olá, meus queridos! Muito bom dia para vocês! Hoje nós iremos começar o novo capítulo de história, tá? O capítulo 8. E já que a gente estava falando no capítulo 7 sobre as primeiras civilizações na América, ou pelo menos essas grandes civilizações que foram os Astecas, os Incas e os Maias, que nós discutimos, né? Esse outro capítulo vai falar também sobre esses grupos. Na verdade, os Astecas e os Incas. Mas não é focado apenas na história deles, mas é focado na parte de que quando os espanhóis chegaram na América, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lembradinha. Quando a gente estudou as grandes navegações, se eu não me engano, no capítulo 5, nas grandes navegações a gente estudou que, primeiramente, lá a Espanha vai além mar, depois é Portugal, e eles vão meio que dividir o mundo no meio, em que algumas partes, no Tratado de Tordesilhas, uma parte vai ficar sendo administrada por Portugal e a outra parte pela Espanha. Lembrando que, na América, a principal divisão vai ser, na verdade, do lado espanhol, enquanto apenas uma pequena parte vai ser de Portugal. Se vocês estão estudando isso também em geografia, eu imagino que estão, em geografia vocês devem estar tendo já algumas informações, por exemplo, de que quando Portugal chegou aqui, ele não colonizou logo de cara, certo? Ele esperou mais ou menos uns 30 anos, ele praticamente só extraiu para o Brasil, ele tinha as feitorias dele, né? Que eram aqueles pontos comerciais e também em que ele representava que aquela terra era dele, tá? E essas feitorias já garantiam ali o direito de Portugal, mas eles não vieram em massa para colonizar ainda. Vai demorar uns 30 anos para isso acontecer. Diferentemente da Espanha, que assim que ela conhece o território, ela vê que tem ouro e prata e eles vão vir em peso para a região, tá? Eu vou falar para a nossa região por quê. Essa região que a gente mora aqui no Mato Grosso do Sul, ela era território espanhol. Vai demorar de ser território do Brasil, tá? Isso vai acontecer quase 100 anos depois. Para mais, talvez. Tá bom? Territórios, assim, conquistados ao longo dos anos. Então, eu vou mostrar para vocês a principal história de contato entre os indígenas, os aztecas, os incas e o povo espanhol, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Lembrando que se tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer aí no chat, tá? Que eu abro o chat para conversar com vocês. Quem me mandou alguma coisa, manda vários pontos, assim, para que eu consiga abrir, porque às vezes eu não abro. Para quem não sabe, né, a chegada do primeiro descobredor, mas a gente coloca umas aspas aí, porque o historiador não gosta mais desse nome, né? Porque a Terra já era conhecida. Tem no livro. Gente, as respostas da atividade são no livro, tá? Eu não vou dar resposta para vocês. Pessoal, então, quando a Europa, né, conhece a região da América, vai ser primeiramente esse conhecimento vindo para esse cara aqui, tá? É quando ele para nesse território das Américas, em que ele vai conhecer um pouco mais, ele vai poder contar para a Europa que existe essa terra que é desconhecida, tá bom? E aí eles vão vir para cá, em peso depois, mas esse daqui é o famoso Cristóvão Colombo, tá bom? Então, para quem não conhece ele, o descobredor ou o... Deixa eu pensar em outra palavra... Aquele que apresentou as Américas para a Europa, tá? E ele acabou sendo denominado, esse novo continente, né, esses novos continentes como o novo mundo. Considerando, então, que o velho mundo era as regiões da Europa, Ásia e África, tá? Então, eram os três continentes conhecidos no período, tá bom? Depois eles vão conhecer, então, as Américas, que vão ser conhecidas como o novo mundo. O mundo completamente considerado como desconhecido por eles, tá? Uma terra repleta de novidades, fauna, flora, completamente diferente do que eles estavam acostumados, tá? Até porque os animais que a gente tem aqui não tem na Europa. Tipo, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo. Só o tanto de arara que eu não vejo todo dia. Lá não tem isso, tá? Então, era um animal completamente diferente. Olha que linda que as araras, né? É colorida. Nós moramos numa região tropical, né? Em que tem vários animais e florestas tropicais, tá bom? Assim, as Américas, eu digo, né? Repletas de novidades com o povo com hábitos e crenças e costumes completamente diferentes, certo? Se a gente pensar, por exemplo, pensa a Europa daquele período. As mulheres usando aqueles vestidões enormes, os homens com aquelas roupas também completamente diferentes, uns em espartilho e uma espécie de um sobretudo, totalmente diferentes. Se vocês pesquisarem, por exemplo, quem gosta bastante de estudar sobre moda, existem algumas pessoas que estudam a história da moda. Na história da moda, você conhece um pouco mais sobre como era a roupa daquele período. Dá uma olhada se vocês tiveram a oportunidade. É completamente diferente. Aí você pensa quando eles chegaram aqui e viram as comunidades tradicionais, né? Os indígenas, esses povos, o quanto eles não acharam diferente. A maioria deles não tinha pelos, né? Não tinha pelo no rosto, nem nos braços. Eles não são pessoas que têm muitos pelos, né? Assim como nem todas as comunidades usavam roupa, algumas usavam, tá? Nem todas elas. Até por ser uma região extremamente quente que nós moramos aqui, né? Tinha o hábito de tomar banho, até porque tinha rio pra todos os lados. Na Europa, isso não era comum. Normalmente era um banho por ano. Tanto que era em janeiro, fevereiro, março, abril. É, abril era o mês do banho, né? E tanto que o mês das noivas é maio. Porque era um mês depois que eles tinham tomado o banho. Então, teoricamente, estava mais cheiroso. Eles apenas passavam alguns panos, até porque dava um trabalhão pra tirar roupa, tá? Eram umas roupas enormes. Imagina o trabalho que não dava pra tirar. Assim como as pessoas que usavam armadura, né? Então, era difícil. Fora que a Europa é um lugar frio, né? Então, não era uma coisa muito comum. Isabelle, você levantou a mão. Você quer falar? Quer? Pode falar. Professora, como que eles lidavam com o calor? Eles achavam muito quente aqui. Como que eles aguentavam o calor quando eles chegaram nas Américas? Achavam quente, sim. Mas a roupa também era um status social. Pessoas que usavam bastante roupa representavam que ela tinha muito dinheiro, tá? Então, acabava que muitos deles preferiam ficar do jeito que estava, passando um calor. Imagina o quanto não derretia, né? Ainda mais quando, por exemplo, se a gente considerar... A gente não está estudando ainda a história do Brasil, mas quando a gente entra nisso, vocês vão ver que quando o império chega aqui, por exemplo, as mulheres usavam aquelas perucas enormes, sabe? Grandonas, brancas, que era tudo enroladinho. Imagina o calor que não era usar aquela peruca toda cabeluda e aquelas roupas gigantes que as mulheres usavam no nosso calor de 40 graus. Pensa que eles chegaram no Rio de Janeiro, em Salvador primeiro, né? Pelo menos em Portugal. Então, são locais extremamente quentes. Fácil não era. Mas eles acabavam preferindo ficar assim. E ainda colocando com que os indígenas também deveriam usar bastante roupa, tá? Porque era outro fator, não só de status social, também era considerado... Como é que eu vou explicar isso? Vulgar. Essa seria a palavra. Mostrar muitas partes do corpo. Oi? E eles também tomavam mais banho do que eles tomavam lá na Europa aqui? Então, ainda tinha a questão da roupa, né? Era um pouco difícil. Eu vou explicar pra vocês, mas, por exemplo, mulheres... Demorou muito de mulheres virem pras Américas. A maioria era homem. Era assim, de 100% das pessoas que vinham, apenas 10% eram mulheres, tá? Então, homem é mais fácil, né? Mesmo porque a maioria deles não usavam roupas como as de cavaleiro, que era super difícil de colocar e super difícil de tirar. A maioria era garimpeiro, então era um pouco mais fácil, assim, de tomar banho, né? Mas, ainda assim, principalmente pra mulher, era um cabo muito maior, porque tinha a questão de ser algo vulgar. Então, o que que poderia aparecer, né? Tipo, meio que daqui pra cima e as mãos. O resto tinha que estar bem coberto, né? Mesmo o calcanhar e etc. Tá? Imagina. Com o povo, com hábitos e custodos, como a gente falou, bem diferente. Eu trouxe aqui... Gente do céu, não sei o que tá acontecendo. A imagem que eu pego é, tipo, ótima. E aí, quando eu expando, fica ruim. Sei lá o que tá acontecendo. Mas esse daqui é... Se você ver, todas essas regiões que estão pintadas são os territórios conhecidos da Espanha. Se você observar, teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, apenas essa regiãozinha aqui da ponta é de Portugal. O resto também é espanhol. Mas o que acontece é que a Espanha não tem gente suficiente pra colocar a população aqui, tá? Então, meio que ela vai perder o terreno pra Portugal. A gente vai estudar sobre isso, tá? Por enquanto, fique esperto aqui que essas aqui vão ser os principais territórios da Espanha. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Como a gente falou, né? Animais, plantas e plantas foram levados de um continente para o outro. Então, eles levavam, né? Pra Europa, por exemplo, diversos animais, diversas plantas, pra que, quando chegassem lá, eles vissem que que tinha diversas belezas, né? A Portugal também vai fazer isso, tá? Só pra vocês terem uma ideia. De levar partes da fauna e da flora pra que eles conheçam lá, já que é completamente desconhecido. Os europeus trouxeram os cavalos e o trigo para as Américas. Até porque, se a gente pensar bem, cavalo não é um animal natural daqui, tá? Existiram outros animais. Se eu não me engano, a pomba também não é um animal daqui. Javali não é um animal daqui. E aí, vários outros animais que eles vão trazer, né? Alguns porque eles queriam caçar. Outros porque, por exemplo, imagina, naquele período não existia muitos meios de transporte, né? Então, ficava meio que a base do cavalo ou das carruagens que também eram puxadas por cavalo. Então, acaba trazendo, né? Esses animais pra cá, tá? Em 1492, teve o início de processo de imposição dos costumes dos europeus aos povos nativos. Como eu falei, Portugal vai demorar mais de 30 anos pra fazer isso, tá? Porque, logo de início, a Espanha encontra ouro e prata. Então, ela vai querer investir na região. Em compensação, Portugal não. E aí, começa um processo de massacre indígena, viu? Em que eles já tinham armas de fogo. Quem gosta de estudar tipo de armamento também é um assunto bem interessante, tá? No Desafio Sobre Fogo, não sei se vocês já viram esse programa, quase sempre eles mostram algumas armas antigas, né? E eles já tinham... A Europa, ela já tinha uma ideia de armamento de fogo. Não era muito evoluído, não, tá, gente? Nada comparado ao que nós temos hoje, mas já tinha. E aí, se você comparar com os armamentos que a gente estudou também dos indígenas, dos aztecas, dos maias, pedra, pau, era bem inferior, certo? Fora as doenças que eles trouxeram também, constantes doenças. Doenças como gripe, que os indígenas não tinham anticorpo, nunca tinham passado por isso e acabou matando. Porque, apesar da gente achar que gripe normal não mata, mata sim se a pessoa não tiver anticorpo, que perderam suas terras de milhões e milhões foram mortos por armas e doenças trazidas pelos europeus. Espanhóis na América. A colonização foi logo de início com a ideia do ouro. Então, quando eles viram que tinha ouro, rapidamente eles vão querer vir pra cá e vão vir bastante europeu, porque bastante espanhol, no caso, porque eles achavam que era uma forma de enriquecimento rápido, tá bom? E, de fato, algumas pessoas vão enriquecer rápido, porque existiam várias formas de extração de ouro, tanto as de rio, quanto as de escavação, quanto as regiões de ouro, que era ouro assim, até pra tropeçar no ouro. Outras pessoas não tiveram tanta sorte. Pra vocês terem uma ideia, no século 17, 16, desculpa, aproximadamente 2.600 pessoas por ano vinham pra região. Isso não é pouco, se você considerar que a Espanha não é um país tão grande. Certo? E a maioria ficava ali na região das Antilhas, tá? Que são essas regiões que eu trouxe aqui no mapa pra vocês, tá? Essas regiões aqui. Duas, das duas primeiras épocas de colonização, os espanhóis se estabeleceram nas Antilhas, né? No início, basicamente aqui. Mas a região das Antilhas não tinha tanto ouro, nem prata. Então, muita gente vai tentar vir pro continente pra ver se facilita, pra ver se encontra o ouro mais fácil. Então, em 1502, a ilha hispânica era administrativo dos espanhóis no continente. Então, acabou que a região das Antilhas, como tinha maior parte da população, também administrava toda a América espanhola pra que a região da Espanha tivesse, né, contato com ouro, contato com, garantisse com que ela continuasse sendo administrada pela Espanha, tá? Porém, a quantidade de metal era pequena e muitos foram para o continente. Ficou pequenininho. Conforme novos, conforme novos espanhóis iam chegando, criavam-se novas colônias, então, aumentando cada vez mais o território espanhol, já que cada região poderia ser administrada ou colonizada por espanhóis. Então, eles viam criando várias colônias, tá? Muitas vezes erguidas sobre as escombros das cidades que os indígenas haviam construído e que foram destruídas. Então, eles chegavam naquela região, massacravam os indígenas, destruíam a cidade e construíam a cidade deles por cima. A maioria da cidade ali naquela região é construída sobre as escombros dos indígenas, tá? Muitas delas, às vezes, até como postos arqueológicos hoje, para a gente conhecer um pouco mais a civilização. O que ficou um pouco mais difícil, por exemplo, é a questão das imagens, porque muitos deles destruíram, tá? A gente aprende bastante, né, com as imagens de deuses, as crenças deles por meio dessas imagens que eles construíam. E como muitas delas eram de ouro, os europeus, quando destruíam a comunidade, derretiam esse ouro e mandavam para a Europa. Então, pouca coisa sobrou de várias dessas comunidades indígenas. Pode fazer, Radassa. Eu não sei se eu vou conseguir responder, porque eu não tô com o livro, não tô com a atividade. E tá tudo no livro. Proém, quantos espanhóis e ingleses estão aqui no Brasil? E os outros países, como eles ficavam sabendo que o Brasil existia? Então, o Brasil, na verdade, esse conceito foi escrito depois, né? As terras já eram administradas pelos indígenas, né? Já existia o território aqui e não tinha esse nome. Quando Portugal chegou, ele vai colocar, né, meio que esse termo como o território dele. Mas as pessoas sabiam, porque quando o Portugal e a Espanha dividem o mundo no meio, todo mundo fica sabendo que eles dividiram o mundo no meio, a parte ali, a outra é sua, entendeu? Nem todos os países gostaram muito disso, não. Até porque, por exemplo, a França e a Inglaterra tinham muito poder. Então, eles queriam competir contra esses grupos. Então, por exemplo, vocês vão ver, agora a gente vai estudar também sobre os ingleses, né? E eles vão ficar, assim, com uma parte e a França vai lutar por uma parte do território também por muito tempo, tá? Até conseguir, por exemplo, alguns territórios para ela. E existiram outras comunidades holandeses também que vão querer uma terra e eles vão ficar colonizando uma parte do Brasil, eles vão conquistar uma parte do Brasil um período, depois o Portugal consegue conquistar de volta. Então, todos eles estão na Europa, né? E não são territórios grandes, a Europa não é um território muito grande. Então, acaba que um fica sabendo o que o outro está fazendo, né? Porque aumentou drasticamente várias questões, né? De, por exemplo, como é que eu vou dizer isso? A questão da receita, né? Aumentou o lucro. Digamos, antes a Espanha só tinha ela e algumas colônias. Agora, ela acha ouro à torta e à direita e enriqueceu muito mais se acha que ninguém ia reparar. Esse ouro todo, entendeu? E aí as pessoas vão ficar sabendo, não tem jeito. Essa construção também, né? Das pessoas de quererem construir a cidade espanhola em cima das cidades indígenas, né? Das cidades dos povos aqui mesmo, dos povos nativos, era uma forma de apagar a memória da cultura dessa civilização. Era para realmente pensar que essa cultura não existiu, tá bom? Por quê? Eles consideravam como uma cultura inferior, já que as pessoas andavam peladas, né? Não adoravam a Deus como um Deus único. Eles adoravam vários seres da natureza, né? A gente já falou sobre algumas deuses que eles adoravam. Então, eles vão considerar, então, que era um povo inferior e que deveria ser subjugado mesmo, tá? Deveria ser conquistado porque era uma forma dos europeus ajudarem essas pessoas, entendeu? Trazer a cultura de verdade, trazer uma cultura evoluída para essas pessoas, tá? Então, eles vão realmente tentar apagar a cultura como era. Fato que ocorreu, por exemplo, com o Tenochtitlan, que era uma cidade que a gente estudou, né? Super importante, um polo comercial, religioso, administrativo de um império inteiro, certo? Como eram as cidades? Eu tentei achar a imagem, mas eu não consegui, mas o livro de vocês, ele traz para vocês terem uma ideia. Lá na página 43, tá? Mostra um pouco, mas as cidades, né? Pense numa cidade, se você já foi numa cidade interiorana, dá para ter uma ideia como é que é. Tem a Praça Central, era como eles construíam as cidades. Tem a Praça Central, depois eles alargaram as ruas, né? Criavam uma igreja também do lado da Praça Central. Se você olhar, tem bem definidinho, né? Praça, aí de um lado, igreja, aí tipo lojas, o governo. então tinha um prédio administrativo, cada prédio administrativo ou cada cidade tinha um al-Qaeda, que era o termo pré-prefeito, tá? Uma espécie de um prefeito. Depois, eles tinham também, poderiam ter, não eram todas as cidades que tinham, tá? Um conselho que era formado pela elite local, então pessoas que eram, por exemplo, grandes comerciantes ou tinham uma influência na terra, tá bom? E aí eles tinham a zona urbana, que era mais onde residia, onde moravam os espanhóis, e a zona rural, onde a população indígena que ainda tinha sobrado morava. Ativei seu áudio, Thaís. Acho que é Thaís. Esse conteúdo que você tá passando, pode copiar no caderno? Uhum. Pode? Tá tudo no livro, gente, mas pode sim, não tem problema. Na verdade, é muito bom se vocês aprenderem bem isso, porque ano que vem a gente vai ter de novo sobre uma parte disso, né? E é bom a gente saber. Tá, então era uma... Era sempre bem divididinho, tá bom? E aí nós temos o controle. Olha, esse mapa aqui ficou melhor que aquele. É o mesmo mapa, gente. Não sei o que acontece. Eu falei pra vocês que ele tinha ficado ruim. Eu copiei do mesmo lugar. É... Controle, né? Como é que eles garantiam o poder de toda aquela região, tá? Pra garantir o comércio dessas regiões por meio da extração de matéria-prima. Amanda? deixa eu ver seu áudio. Ou não? É... Não? Foi sem querer? Para garantir o comércio, então, porque eles extraíam muita matéria-prima, tá? Dessas regiões. O porto de Servilha seria o único autorizado a receber embarcações vindas da América, lá, né? Na região da Europa. Em que eles iam poder controlar toda a mercadoria que entrava, tá? Então, eles definiram esse porto aqui apenas para a mercadoria da Europa. Fazendo com que, então, a Espanha tivesse uma noção de toda a mercadoria que chegava lá pra que pudesse cobrar os impostos, pra que pudesse, então, saber como estava a administração, como que eles não estavam sendo roubados, etc. Tá? Dividiu suas possessões na América em quatro vice-reinos. Então, ele definiu aqui que existiriam esses vice-reinos pra que, então, tivesse uma administração melhor. Existia um vice-rei que ia administrar cada uma dessas, tá? Cada região tinha um vice-rei que era liderado pelo rei da Espanha, tá bom? Mas, o que que facilitava isso aqui? Era uma região que poderia ser governada também pelo rei espanhol caso ele viesse pra cá, tá? Então, gente, vocês receberam... Pera aí, rapidinho. Opa, acabou a aula. Ok. Então, quais eram essas quatro sub-regiões ou quatro vice-reinos? Nós temos Nova Espanha, aqui, olha, tá vendo aqui em cima? Toda essa região aqui, ó, é... Verdinho. Verde, ó. Toda autônica. É... Rosinha, tá? Nova Granada. Cadê aqui? Nova Granada. Essa parte amarelinha, certo? Obrigada. Peru. Cadê o Peru aqui, ó? Vice-reino do Peru, tá vendo? E o Rio da Prata, que é essa maiorzinha aqui, tá bom? Muito importante pra vários momentos de independência que a gente vai voltar nelas, como eu falei, né? Que a gente vai estudar de novo ano que vem. Quando for o processo de independências, vão acontecer principalmente nessas regiões aqui, tá? E aí, como que definia, então, o processo de sistema, né? Como que era as pessoas que moravam aqui? É importante? É muito importante. Tem no livro? Tem, mas faça a sua pirâmide social pra que você saiba como que é ela, tá bom? tá bom? Era um sistema de castas. O que que eu quero dizer com isso? Você não mudava a categoria que você nasceu. Por exemplo, dá pra deixar de mudar de ser... Dá pra deixar de ser indígena? Não dá. Você nasceu indígena, você vai morrer indígena. Dá pra deixar de ser... É... Africano? Não dá. Você nasceu africano, você vai morrer africano. É... Quem eram... Então, cada uma dessas administrações aí que eu já vou explicar, né? Colonos eram comerciantes. A maioria... Quem eram as colonos, né? As pessoas que moravam na colônia. Eram comerciantes, funcionários, né? Que vinham trabalhar pelo governo, camponeses e artesões. Gente, os slides que eu enviei agora vão ajudar também a responder lá as atividades avaliativas, né? porque já tá bem resumidinho ali, tá? É... Como eu falei, poucas mulheres. Apenas 10% das mulheres vão vir pra América. Somente nos primeiros 100, 150 anos. Isso vai causar... Eu aprendi isso bastante em história, na faculdade. Vai causar com que os homens que tenham aqui, eles vão acabar se relacionando bastante com as mulheres da região, tá? As mulheres nativas. Até porque eram vários homens jovens, né? Que ficaram anos sem ver mulheres. Então, eles vão se relacionar nem sempre e é de um modo fácil. A maioria das vezes vai ser por estupro, tá? Porque eles não consideravam essas mulheres como a classe, né? Das mulheres superiores que eram as europeias, tá bom? Com isso, vão surgir algumas camadas como os mexiços aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Então, como que era o sistema de castas, né? Estratificação social, sem mobilidade, tá bom? Em que um está acima do outro, então. Sobreviveu até o século XIX esse sistema de castas, tá? E como que eles eram? Primeiramente, nós temos os peninsulares ou também conhecidos como chapetones. Quem são esses? Gente, essas pessoas são europeus. Eles são espanhóis. Então, de novo, se ele nasceu na Espanha, não importa se ele veio pra cá, ele continua sendo espanhol. E eram eles que administravam a região. Só eles poderiam administrar a região, porque eles eram espanhóis. E pra garantir o poder da Espanha, eles vinham pra cá, então, pra garantir esse poder, tá bom? Eles tinham tanto, qualquer um dos dois nomes, chapetones ou peninsulares. eles eram brancos. Eles eram brancos, vindos da Europa, tá? Pra governar a região. Segundo, nós temos os crioulos. Quem são eles? Eles também eram brancos. Também eram filhos de europeus, mas eles nasceram na América. Então, eles não eram considerados europeus. Apesar de vários deles terem as terras dos seus pais, terem o... A influência por serem filhos de europeus, eles não podiam, era proibido, administrar qualquer região, porque eles não eram europeus. Então, por exemplo, digamos que a Camila era uma chapetone, tá? Camila nasceu na Europa, nasceu lá na Espanha, veio pra cá administrar a região e os filhos da Camila peraí Eu mandei pra todo mundo. Não foi? Os slides? Eu mandei aqui no chat pra todo mundo. Não chegou nada? Tá, eu vou pedir pra... Talvez o de vocês tá baixando ainda, gente. Mas vai chegar. Dá uma olhada aí pra trás enquanto chega, tá? Tem três minutos. Toda forma eu vou falar com a Gabi pra enviar pra vocês. Então, a Camila veio pra cá administrar a região, ela era espanhola e ela teve filhos aqui, tá? Por mais que ela seja casada com um espanhol, etc., se os filhos nasceram na América, eles são crioulo. Então, automaticamente, mesmo que ele seja branco, filho de espanhol, ele não é espanhol. Então, ele não vai poder administrar a região, tá? E aí, nós temos os mestiços. Olha que ele tá com Z. Apesar daqui tá com C cedilha, coloca com Z que é a linguagem original, tá? Quando eu perguntar. É a forma mais certa de escrever essa categoria. E mulatos. São as pessoas que foram misturadas entre espanhóis ou filhos de espanhóis com indígenas ou com africanos. tá bom? No geral, por eles nascerem brancos, né? Eles poderiam, se não era escravo mesmo, normal, ou, enfim, em geral, branco que índio, que, embora fossem um número bastante numeroso, não possuíam direitos políticos, atuando como capatazes. Então, eles garantiam com que esses escravos não fugissem das terras, tá? E abaixo desses grupos existiam os indígenas e negros. Nem todos os locais consideram que eles estavam um abaixo do outro, tá? Mas os negros, eles tinham menos direitos que os indígenas, apesar dos indígenas, já não terem direito nenhum. É que eles eram mais subjugados, já que eles eram escravos. Galera, coloca aí o nome no chat, por favor. Esther, Isadora, Luiz Felipe, Tiago, Isabelle, Rafaela, Thaís, Thaís, Radassa. Mais alguém? Eu ia continuar isso aqui, mas... Alguém tem alguma dúvida? Rafael? Alguém tem alguma dúvida, gente? Menos de um minuto. Muito obrigada pela aula. Espero que todos tenham colocado aí o nome no chat. Davi? Davi? Elias? O filho? O filho? O filho?